Eu, eu pensei que ele era meu amigo, como ele pode ter feito uma coisa dessa comigo, eu até fiquei com raiva dele, mas foi só no início, já passou. E agora, eu tô mais ferrada do que tudo, porque eu só consigo ficar triste e pensar que ele vai me pedir desculpa, mas eu sei que ele não vai, mas o meu coração não consegue escutar o que minha mente diz. Eu sou amiga de todo mundo, mas dele, ele era diferente, ele era especial. Todo mundo me disse que ele ia me fazer de boba, mas eu nunca acreditei. No fim, eu percebi que eu só queria que ele gostasse de mim, como eu gosto dele. Ai meu Deus, por que ele tá fazendo isso comigo? Eu até pensei em mudar de colégio, mas é óbvio que minha mãe não ia deixar. O que que tá acontecendo? O que? O que é o que? Obrigado.